Gente, com quantos meses, ano, minha colapsita já pode acasalar? Geralmente, gente, é com um ano, tá? A partir de um ano, porque pode acontecer, gente, de acasalar antes? Pode, igual eu coloquei esses dois aqui, eles acasalaram antes, só que ela não botou o ovinho nem chocou, entendeu? Eles acasalam sim, é normal. Só que aí, gente, o que que acontece? É perigoso, né? Se ela, por exemplo, ficar com o ovinho lá dentro, né, agarrado, pode até matar a colapsita de vocês. Então, é aconselhável que depois de um ano e alguns meses, você coloca essa colapsita pra acasalar, tá? Aí você coloca o ninho na gaiola e estimula, coloca na claridade, né? Porque eles gostam muito de claridade, de luz, assim, na fase de reprodução, né, gente? Pra poder haver aquele acasalamento, né, pra ela poder botar os ovinhos e tudo. É melhor você botar num lugar claro, mas num lugar sossegado, onde não fica passando pessoas.